Atenção para um caso misterioso nessa noite, nessa madrugada em São Paulo. A polícia está investigando um acidente gravíssimo, uma mulher inclusive está internada em estado grave em São Paulo. Veja aí, aquela imagem ali eu não tinha visto. Aquele é o homem que se apresentou como traficante? Ele seria o motorista do carro e disse que estava fugindo da polícia porque tem passagens por tráfico de drogas. Só que a polícia diz o seguinte, não, a gente não estava procurando ninguém. Olha a mulher como ficou extremamente machucada. Pode dar suas imagens do local, por favor, porque esse caso vai chamar a sua atenção. Olha como o carro foi parar dentro do restaurante. Ficou completamente destruído. O homem se apresentando como traficante, por outro lado a polícia diz, não, a gente não estava perseguindo ninguém. Não tem nenhum registro de perseguição policial essa madrugada aqui no ABC Paulista, aqui na cidade do ABC Paulista, em São Caetano. Aí eu pergunto para você de casa, se não existia nenhuma fuga de bandido, nenhuma perseguição, por que esse homem iria mentir dizendo que é traficante? O que realmente aconteceu? Será que ele está mentindo? Acreditando que a mulher extremamente ferida não vai sobreviver para contar a verdade? Vamos acompanhar a reportagem. Um cenário inacreditável. O carro foi parar quase na metade do restaurante. A sorte é que os últimos clientes e funcionários saíram do local cerca de meia hora antes da batida. A polícia ainda vai investigar exatamente como foi esse acidente, mas a primeira suspeita é de que o motorista tenha vindo em alta velocidade. Ele não freou. Antes de invadir o restaurante, o carro teria batido com a traseira nesta árvore. As marcas estão aqui. Só depois disso, já desgovernado, o carro entrou no restaurante e só parou quando bateu naquele pilar. Essas imagens foram gravadas logo após o acidente. A mulher, de 21 anos, é atendida no local e depois encaminhada ao hospital da cidade vizinha de Santo André. Márcio Soares da Silva, de 37 anos, teria causado o acidente. O homem disse para a polícia que ele dirigia o carro e que fugia de uma viatura da polícia civil. Só que não há testemunhas que confirmem essa versão. Depois do acidente, segundo ele, que se diz traficante, essa suposta viatura teria ido embora sem prestar socorro. Márcio tentou fugir do local, abandonando a mulher que estava com ele. Ele não falou por que ele fugiu do local. Ele falou que ele queria um telefone para ligar por mão dele. Mas, assim, não condiz as informações porque ele estava correndo muito desesperado, né? E cheio de sangue, cabeça machucada. No restaurante e estabelecimentos vizinhos, há câmeras de segurança. A polícia vai pedir as imagens. A investigação ainda não tem certeza quem estaria dirigindo o carro, já que a mulher ficou caída do lado esquerdo do veículo, lado do motorista. Os ferimentos do homem aparecem do lado direito do rosto, normalmente, segundo a perícia, onde fica o passageiro. Quem mora no local ficou assustado com a batida. Um barulho, assim, bem forte, assim, né, de batida. Aí, até meu filhinho acordou, né, assustado com o barulho. Aí, nós saímos e nos deparamos com o carro ali dentro do restaurante. O dono do restaurante, apesar do acidente, está aliviado por não haver mais feridos. Ficou com um prejuízo de quase 100 mil reais. Só uma geladeira que a gente tinha aqui já custa 50, 100 mil reais. A geladeira de doce, né, sofisticada, importada, mais 27 mil das portas aí que são automáticas, né, sistema de segurança. Mais ou menos 100 mil reais, eu imagino, com cadeiras, porta, mesa. Márcio foi encaminhado ao hospital e deve ser ouvido pelo delegado do caso, que vai decidir se ele fica preso. Bom, a Larissa Alvaringa está na delegacia que investiga o caso e me diga, ele vai ficar preso ou não? O que o delegado fala sobre o caso? Olha, Bati, eu acabei de conversar com os investigadores aqui da delegacia sede de São Caetano do Sul. Eles disseram que o Márcio não deve ficar preso porque tudo indica que foi um acidente de trânsito. As hipóteses de assalto ou até mesmo sequestro dessa moça foram descartadas porque a polícia encontrou fotos dos dois, do casal, no celular do Márcio. É claro que tudo vai ser investigado. Os policiais pediram, inclusive, o circuito de monitoramento do restaurante. Agora, eles acreditam no seguinte, que o Márcio estava em alta velocidade, perdeu o controle da direção e invadiu esse restaurante, causando esse estrago todo aí que vocês acompanharam nas imagens. A moça que estava no carro, Bati, ela está em estado gravíssimo no hospital Mário Covas, em Santo André. E o Márcio, né, que até disse para os policiais que é traficante, realmente ele tem passagem por tráfico de drogas, já cumpriu a pena. A polícia acredita que ele estava mentindo sobre essa perseguição. Ele queria, de certa forma, justificar esse acidente, porque ele estava em alta velocidade, porque ele perdeu o controle da direção e, provavelmente, segundo a polícia, acabou contando essa história, até mesmo estranha para a polícia. Ele deve passar por cirurgia no joelho agora pela manhã, viu, Bati?